Pão Nosso, capítulo 94, Sexo Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele a que tem por imunda. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 14 Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores eleives. Profundamente cego de espírito, o homem de maneira geral ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, A criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e a regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe de os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constitui em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque, enquanto houver imundice no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas.